Alô galera, aqui quem fala é a Dede Nascimento e sejam bem-vindos ao nosso canal Antes de tudo, não se esqueçam de se inscrever e deixar aquele like Ativar o sininho pra ficar por dentro de todos os papontos E por aquele combo desejo gostosinho Brasil, bora, vai ser um combo bem rápido Porque todo mundo sumiu, gente A D, mãe de dois, tem dois dias que não postam Mesmo que estou achando até estranho, logo a D Que tinha um monte de vídeos salvos no YouTube, né D Aí muita gente fica se perguntando, o que será que aconteceu com a D Será que aconteceu alguma coisa? Nada, gente Não aconteceu nada Ontem o som estava torando lá na casa da D E a Oshemaster que entregou sim, gente Estava até curtindo ouvindo a musiquinha que estava rolando na casa da irmã Que parecia que o trem lá estava é bom demais Mas no Instagram não veio falar sobre o sumiço para suas seguintrouxas Onde ficou se perguntando, o que aconteceu com a D Será que já estão curtindo a volta dos princesos? Não sei, gente Só sei que a Aninha também não postou nada hoje E postou lá no Instagram, né gente, um Reels Achando, se querendo, né Achando que o povo ia achar uma coisa linda e maravilhosa Mas o que ela postou, Dede? Ela postou dando comida para o Lucas Né? Aí, insinuando Quando o bebê não quer mais, ela come o resto da criança É, gente Depois reclama do peso Né? Porque só põe essa comida Ai E muita gente lá falando que não faz esse tipo de coisa Que não gosta de comer comidinha babadinha não Mesmo que seja do seu filho Mas a Aninha não está nem aí para a hora do Brasil Ela traça É tudo Mas, gente, o que eu achei nesse Reels É que parecia que também tinha uma pessoa ali Que o Lucas estava olhando para frente e sorrindo Gente, é tudo um mistério ali nessas hojas, né? Pois é E acabei de receber lá no Instagram Isso aqui, gente O Bob do Paredão postou Só curtindo Curtindo muito um Paredão Né, gente? O som truindo, lascando tudo Pois é Que ele gosta É disso, né? Será que a Aninha Já usou seu look? Aquele que estava escolhendo lá no Instagram Porque agora Ocasião vai ter nos piseiros da vida, né, Aninha? Passar em gomada Então é isso, gente Todo mundo sumiu Será que eles estão curtindo a volta? Dos que não foram Passar em gomada Então é isso de chuquinhas O vídeo foi esse Espero que tenham gostado E deixem aqui nos comentários o que vocês acham E se você for no voo nova Continue aqui comigo Fiquem com Deus Bye, bye E até a próxima Tchau, tchau A CIDADE NO BRASIL